Tá gravando Ei, pobre! Ei, pobre! Ei, pobre! Você não precisa ser pobre mais! Ô, Léo, como vai? Tudo bom, Elinha? Tudo bem? Chegou? Consegui chegar? Consegui chegar hoje Cheguei um pouco atrasado, mas eu vim Meu carro quebrou, mas eu vim Entendeu? É isso aí Estamos de volta, esse é o programa Revival Especial de quinta-feira Boa Hoje é dia 5 de maio Estamos aqui ao Vivaço Hoje o nosso convidado, o DJ Vadão Acaba de mandar uma mensagem via WhatsApp Você já tinha falado isso? Não, não falei Então vamos passar a notícia em primeira mão O plantão aqui do Revival Dizendo que o carro dele quebrou na Marginal Marginal aqui perto Está esperando a galera do seguro E que... Vem ou não vem? Infelizmente, pela mensagem que ele mandou Ele não vai comparecer hoje Não vale faltar no programa Revival Até porque eu nunca vi nenhum DJ faltar na 97FM E faltar aqui fica chato, né? Exato Del, você já viu alguém faltar lá na 97FM? Não, né? Aqui falta É assim Por enquanto, é assim É assim mesmo Pedi desculpa para o pessoal que estava aguardando o Vadão aí Infelizmente ele não A gente vai fazer a festa Lógico que não vamos conseguir substituir O Revival continua Oswaldo Vadão Não vai dar Mas o nosso programa continua e vai até as... Às 23 horas É, às 23 se a gente conseguir manter o ritmo Se não, vai até as 24 Vambora Vambora O pessoal que está ali Tudo ouvindo a gente ao vivo Agradecendo ao Ricardo Soalha Nós temos duas canecas para sortear hoje também aqui Hoje o programa é especial Porque vamos... A caneca, o Delzinho está mostrando Olha, caneca aqui, ó Essa canequinha aqui Isso aí Mostra lá, Del Levanta aí, Delzinho Só que para ganhar vai ter que ligar para a gente aqui Isso, quem ligar para cá E hoje vamos sortear também Já está tocando lá Já está tocando? Vamos atender aqui, ó Hoje vamos sortear também Dois discos importados Nossa, olha só isso, cara É, uma cortesia lá do Maurício ABC Discos Esses dois discos aqui serão sorteados Hoje no programa Revival É Exatamente Não está fraco não A gente montou um bait esquema aqui para o Vadão O Vadão não veio Vamos levar a gente aqui, ó Quem quer disco? Oi Quem está na linha? Vamos ver agora Alô 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 Alô, alô É isso? A gente ligou certo? Tá certo, peraí, peraí Agora sim, alô Alô, Elinha Opa Alô, quem está falando? Fábio, tudo bem, Elinha? Ô, Fábio, tudo bem? Fala, Fábio Fábio, Fábio, qual o Fábio? Tudo joinha com vocês aí, cara Tudo joinha, Fábio Fala de onde? O Tatuapé, o Fábio, pô Ô, Fábio Ô, Fábio Fábio do Tatuapé Esse é o cara que sintoiza sempre a gente aqui É o cara certo para mim Tudo bem, Fábio? Beleza Tudo joinha, vocês aí Tudo joinha, graças a Deus Maravilha Como é que está o tempo aí no Tatuapé? Tempo e temperatura? Ah, cara Ó, para falar a verdade Eu já estou na moca Estou trabalhando aí Esperando entrar uma turma para dar aula Mas está friozinho Estou assistindo vocês aqui no telão Aê, está aí no telão Um abraço e um beijo para todo mundo aí no telão Valeu, abraço Você vai dar uma aula hoje? Tela 1 ou tela 2? Qual que você está? Pelo Facebook ou pelo nosso canal? Não, eu estou pelo site Estou aqui na tela Do canal, aê, legal Você e mais 24 pessoas aqui Ah, bem legal, Fábio E aí, o que manda? Quais as últimas novidades, Fábio? Conta aí Fala aí, Fábio Espera aí que perdeu sim Fala de novo, Iren Fábio, está ouvindo bem agora, né? Agora eu estou Voltou aí Fábio, e o que manda aí do Tatuapé? Como é que você está? Está tocando ainda? Ah, estou de folga esse dia trabalhando bastante Está num projeto grande aqui na empresa E está consumindo bastante tempo Mas logo, logo estamos na pista de novo Curtindo vocês Precisa passar aqui, ó Daqui a pouquinho, fica ligado Que daqui a pouquinho nós vamos sortear Vamos sortear a caneca, né? Não, acho que é uma caneca Acho que o Fábio merece, cara Já merece? Merece Nós vamos sortear disc Tem mais uma caneca São duas canecas Você quer a caneca do canal DJ, Fábio? Você já tem a caneca do canal DJ, Fábio? Não, não tenho, não Não tem? Já ganhou, então O Léo já elegeu a primeira caneca Rapidinho aqui O primeiro telefone que tocou O Fábio ligou pra cá Já ganhou uma caneca do canal DJ Pra você tomar Opa! A sua aguinha Aguinha, cervejinha Pinguinha Opa, tomar bem gelada Bem gelada Essa aí é pra encher no cativeiro, hein, Uninha? Essa é boa, hein? Tem a cervejinha boa lá Então a caneca é sua, Fábio Você como foi o primeiro Obrigado, obrigado, gente E tá sempre acompanhando a gente E você merece essa caneca Merece, merece, merece sim Fabião, quer mandar um beijo pra alguém, hein? Obrigado, agradeço mesmo Quer mandar um beijo aí? Tem alguém na sintonia aqui? Que você queira mandar um beijo, um abraço Obrigado, abraço Bom sucesso pra vocês Valeu, Fabio Vamos nessa aqui Vamos continuar Esse é o Revival Valeu, Fabião É isso aí Faça você também como o Fábio Ligue aqui no 973196040 Ou mande sua mensagem pelo Zap Zap Que já voltou a funcionar, né? Exatamente Já voltou E tem mais uma caneca pra gente sortear E como o William mostrou Dois discos Tem esses importados aqui Maravilhosos Vamos passar o disco aqui Com o Maurício lá de Santo André Pra quem não sabe O ABC Disco Fica lá na rua Campos Sales Número 100 Loja 14 Até decorei, hein? Lá eu também vou direto lá buscar disco, né? Os caras estão reclamando Se tá rapelando tudo lá, meu Não tão rapelando nada Tem um monte de disco lá Pode parar com isso Pode perguntar lá pro Maurício Só que nós vamos formular Algumas perguntas aqui Você vai ligar Pra ganhar esse disco aqui Tem que responder algumas perguntas E é o seguinte Vamos montar aqui, ó Vamos continuar esperando o Vadão Vadão, tô te esperando O Guincho vai chegar Você pode pegar um táxi Dá um jeito aí, Vadão Manda mensagem Fala que tá vindo Vem pra cá Eu acabei de receber uma mensagem aqui Dizendo assim, ó Nunca vi DJ faltar na 97FM Porque eles faltam no canal DJ Eu também nunca vi Eu não faltaria jamais Exatamente Tem que dar um jeito, né? Chega atrasado, mas chega Olha o disco aqui, ó Vamos ouvir o disco Que o Maurício Mandou pra nós Aqui, ó Esse disco aqui Você pode ganhar hoje No programa Revival Esse e o outro ali Qual que é? O Trilogic Trilogic É isso aí Vamos passar isso aí pra ver? Vamos lá Vamos ver se a gente põe Uns sets aqui, ó São dois discos Que você vai poder Ganhar Basta participar do programa Revival ao vivasso Pelo canal DJ Vamos ver aqui, ó Já tem gente batendo aqui na porta, hein? Olha isso aqui, ó Já tem gente aqui na porta Batendo, querendo os discos Isso aqui é uma produção Do Frival em Coles É, ó Isso Olha só Ó Não vale jabar não Tão pedindo aqui, ó Tem que ligar aqui, ó Tem que ligar Tem que ligar Vai ter que ligar Vai ter que ligar Vai ter que falar o nome da loja Onde tem os melhores e os discos mais baratos de São Paulo É isso? Os discos mais baratos de São Paulo É, lá em Santo André Comprar um importadão desse aqui por 25 reais, meu Você tá louco Brincadeira Alisson 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 de Manaus Alisson de Manaus Boa noite Alô, Alisson de Manaus Hoje você já pegou na sua mão? Muito bom Valeu, Alisson Obrigado pela companhia aí Enquanto o Vadão não vem Vamos colocar a música aqui Porque vai começar É isso aí Alisson, você vai dar aquele stop pra gente salvar sempre sete ou vamos direto? Vamos dar um stop? Vamos direto, você que sabe Vamos dar um stop e aí a gente salva só a falação Versus Vamos tocar algumas músicas As canecas estão aqui, canal DJ Vamos deixar junto aqui